Olá turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula e vocês lembram que a sensei falou para vocês que esse mês de dezembro ia ser um mês de atividades recreativas visando tudo para o judô. Lembra disso? Então a gente vai dar continuidade com as atividades lúdicas em cima do tatame. Acompanhe os vídeos para vocês verem. Acompanhe os vídeos para vocês. Acompanhe os vídeos para vocês. Acompanhe os vídeos para vocês. Vocês estão adorando e espero que vocês continuem acompanhando. Vamos continuar com as nossas aulas e é isso gente. Continuem se cuidando. Estamos finalizando mais no próximo ano. Vamos voltar tudo ao normal, se Deus nos permitir. Ok? Então se cuidem, continuem se cuidando para que tudo volte ao normal.